Trabalhar com as crianças foi algo sensacional, uma experiência única. O processo, ele caminhou por várias etapas. A gente teve aquele primeiro momento, o conhecimento da obra, mais profundamente, da obra em si, e aí foi aquela construção coletiva. Como foi escrever o livro? Pra mim foi uma sensação muito boa, de estar participando de algo tão grande, né? Quem diria, de alunos do sexto ano, de poder escrever um livro, né? E agora, pegando um livro assim, é uma sensação muito de alegria e ânimo, né? Saber que mesmo no processo da pandemia, mesmo tudo que a gente lutou dos passeios, a gente tá aqui, a gente conseguiu, a gente chegou no ponto e agora é só orgulho, né? De nós mesmos. O que eu mais gostei foi a parte da escrita, visitar os pontos turísticos e pensar como ia ser o Don Quixote aqui participando. Receber o livro foi incrível, né? Pela participação, foi muito bom, pelo tudo que aconteceu, a gente conheceu Brasília mais, né? Porque tinha alunos que nunca tinham conhecido esse Brasília mais de pertinho, o passeio, o trabalho em equipe. Foi um processo bem legal. Nós saímos, vemos várias estátuas deles, conhecemos muito a história dele e foi muito divertido, foi um momento de lazer. E eles trabalharam com leveza e o trabalho saiu bem satisfatório, foi um trabalho feito com muito carinho e com paixão, que eles gostam realmente da leitura. Muito orgulho, sabe? É muito orgulho ver que os meninos conseguiram, que nós, a escola, incentivando essa criação de um livro não só do Don Quixote, mas de um livro internacional, né? Que é uma escritura que todos vão ver, né? Uma releitura internacional. Então é muito orgulho de ter participado desse evento, desse trabalho. É muito orgulho de ter participado.